Todo mundo tem hábitos e manias particulares que alguns devem julgar estranhos. Nas relações, um tem que conviver com esses detalhes do outro, como mostra a peça Intimidades, que trata da absoluta estranheza de duas pessoas que se dispõem a viver juntas. Para conversar com a gente sobre o espetáculo, recebemos, com toda a sua estranheza, o ator Otto Júnior. Muito boa tarde, Otto. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Um prazer. Otto, a gente, infelizmente, hoje está com uma mania de tudo tem que ser comédia, né? Essa peça de vocês é comédia? Não, ela não é comédia, embora tenha pitadas de humor. Porque, como dissemos, ela trata da estranheza, de algumas estranhezas, da intimidade que a intimidade provoca. E, por vezes, pode ser muito patético, né? Então, a gente consegue dar algumas risadas, claro, na peça, mas ela não é uma comédia. Bacana. Qual é a maior estranheza do seu personagem? Então, tem uma estranheza, assim, dos dois, que eles têm uma brincadeira que chama-se Palavras Pássaro. Eu digo uma palavra, você diz outra. É quase como um duelo. Quando eles estão meio assim, eles soltam uma palavra, ela solta outra e eles ficam nesse duelo de palavras. Bom, não posso ficar contando muito, mas ele tem vontade de ser pai, ela não quer ser mãe. Aí ele fica, poxa, uma mulher que não quer ser. E ela é quem? A Roberta Alonso, atriz super talentosa, idealizadora do projeto. Foi ela que convidou o Gustavo Machado, que conversando com ele, propôs a ele escrever o texto. Gustavo Machado que é ator também, né? Justamente. Eu não conhecia esse lado, o autor dele, eu já admirava o trabalho dele como ator. E aí foi apresentado agora esse talento que é da escrita também que ele tem. E quem dirige o espetáculo? A direção é do Bruce Gomlewski, lá do Rio de Janeiro. E foi um processo bem rápido, mas muito intenso, porque são só dois atores, só eu e a Roberta. E, ao todo, deu quase 40 dias de ensaio, de muita intensidade, e que está com... Estreamos hoje. A estreia, eu já estou sentindo sintomas da TPE, atenção para a estreia, já estou nervoso. O Otto me diz uma coisa. E é difícil conviver, na sua opinião, com as manias do outro ou da outra? Olha, eu acho que sim, mas eu sou, eu acho que viva a diferença, né? Eu acho que não é mais do que, ah, precisamos suportar as diferenças, eu acho que a gente precisa admirar as diferenças. Quem gosta do igual que casa com o espelho, né? Justamente, aí, né, haja, né? Mas, é, eu sei que na intimidade isso pode ser bastante difícil, né? Então, a gente tem que conviver com as diferenças que a gente consiga admirar, verdadeiramente. Porque a intimidade, sabemos que ela pode ser bastante cruel, bastante, enfim. Mas tem um lado que é muito bom e eu acho, eu tive a sorte de achar um amor tranquilo. Sou casada há quase 10 anos, temos diferenças, claro, mas eu acho que as diferenças são bem-vindas. As reações da plateia você não tem ainda porque estreia hoje, né? Fizemos um ensaio aberto e tivemos uma reação, tivemos risos, mas tivemos, sabe, aquela plateia acompanhando com bastante seriedade e, ao mesmo tempo, alguns suspiros, tipo, ai, sabe, aquela coisa se reconhecendo naquelas situações. Isso é muito bom, né? É, é. Eu acho muito interessante esse assunto também, Otto, porque hoje, a gente até estava comentando aqui, eu e o Leão, que muitos casamentos duram pouquíssimos, às vezes menos do que um ano, né? E porque a pessoa olha para a outra, se apaixona, tem química e quando vai morar junto, que começa a ver a mania do outro, a diferença. É verdade. E a peça também mostra como contornar esse problema? Mostra. Ele é um possível título que o Gustavo colocou, que era a peleja entre dois seres, uma coisa meio assim. Eu acho que quando o amor é verdadeiro, a gente segue insistindo, a gente segue tentando. Porque você vê que tem, porque era tão bom antes, por que agora está ficando ruim? E talvez não tenha peleja, ao contrário, né? É mais que não tenha disputa. Justo. E sim colaboração, né? Sim, sim. De novo, o fato do entendimento das diferenças. Poxa, você é diferente. Tem uma música do Paralamas que eu gosto muito, né? Eu não te completo, você não me basta, mas dê um sorriso quando me entender, né? Seja você. Vamos em frente, vamos em frente. Mas é isso, eu acho que os amores estão muito líquidos hoje em dia, né? Tudo muito rápido, muito para ontem. Calma, vamos respirar. Se a gente nos encontramos, não foi à toa. Vamos tentar ir em frente. Qual é a mania mais estranha do seu personagem? A mais estranha? Ah, não acho que não seja uma mania, sabe, Léo? Eu acho que ele, como ela não quer ter filho, volta e meia ele tipo, e aí, não quero ser pai, vamos nessa, vamos tentar. E ela fica irritada com isso. Porque ele se incomoda. É, mas a mania, ele é um pouco mais, ele tenta mais e ela é mais direta, mais incisiva e aí vai dando esse conflito nesse lugar, assim, da relação. E você faz também cinema, faz televisão, teatro, o que você mais gosta de fazer? Eu faço mais teatro, né? Eu estava fazendo as contas, esse ano de 2013 já é a quinta peça que eu estou fazendo e fazendo concomitantemente com outras. Eu estou em cartaz agora no Rio, de quinta a domingo, com a mecânica das borboletas, que eu faço irmão gêmeo do Heriberto Leão e bivitelinos, né? Não tão parecidos, né? Mas então eu vou fazendo, ajustando uma peça com outra, mas faço eventualmente participação. Sei lá, você faz começo de semana e aí você vem para São Paulo e faz aqui. Isso, aqui estamos terças e quartas, é. Você vai continuar nessa jornada dupla aí, Rio e São Paulo? Continuo agora esse final de semana, mas a partir da semana que vem eu já estreio uma outra também, de quinta a domingo, aqui em São Paulo. E vou ficar aqui, eu moro no Rio, mas vou ficar aqui de terça a domingo com duas peças em cartaz. Mas faço também cinema, tenho dois cultos para estrear agora no Festival do Rio. No ano passado também teve, não, esse ano teve o Abismo Prateado, do Carinha no Oz. Trabalhando sempre. Dublar ainda não dubla. Olha, dublar ainda não, mas eu acho muito interessante. É muito legal. E a peça entra em cartaz hoje aqui em São Paulo, no Teatro Eva Hertz, que fica dentro da Livraria Cultura. Isso, estrelamos hoje, como eu disse, eu já estou sentindo os sintomas da TPE, atenção para a estreia. Hoje às nove horas da noite e a partir da semana que vem, terças e quartas até o dia 16 de outubro, sempre às nove horas da noite, no Teatro Eva Hertz. Que fica dentro da Livraria Cultura, que fica dentro do Conjunto Nacional Esquina da Paulista com Augusta. Isso mesmo, isso mesmo. Aquele prédio belíssimo. Um dos marcos aqui de São Paulo. Tem estacionamento por ali, tudo, né? Tudo no entorno. Bacana, bacana mesmo. Bom, brigadíssimo, sucesso... Merda, merda, merda. Merda. Espero vocês lá, conto com todo mundo. Obrigado, querido.